Fala aí, rapaziada. Beleza? Estamos aqui em mais um programa Minuto Vols, direto com o professor Marcos Vinicius, mais conhecido como Vino. Professor, vamos conversar aqui um pouco sobre a sua carreira aí. O professor já passou no Tufo Brasil 1 e agora tem mais alguma luta marcada aí? Como que é? Então, é isso aí, galera. Um abraço para todos. Então, eu vou fazer agora uma luta em setembro, 19 de setembro, contra o Júlio Arabidi. Vai ser um lutão, uma atleta dura. Então, já estamos aí bem preparados para esse combate. Beleza. É isso aí, galera. O professor vai lutar mais uma vez. Então, vamos pegar uma posiçãozinha aqui antes dessa luta. E boa sorte, professor. E vamos ver a posição que o professor tem para passar para a gente. É isso aí. Valeu, senhor. Então, é isso aí, galera. Vou passar aqui uma meia guarda. Dessa meia guarda aqui, variando para a guarda X e raspando o nosso adversário, ok? Então, eu não posso deixar meu colega chegar para o peito dele até o meu, abraçar meu braço. Então, eu vou segurar aqui no príncipe dele, colocar minha canelinha, meu joelho no meio do peito dele aqui e entrar dentro dele. Para que quando eu trazer ele, ele já vai vir mais fácil. Chegando nessa posição, eu não posso estar marcando com o meu braço. Eu já vou entrar na perninha dele lá e trazer, arrastar ele para trás dele, lá para as costas dele. Só que o professor já é esperto, vai jogar o corpo para frente, para abrir essa brecha aqui por dentro dele, aqui por baixo dele. Então, quando ele abrir essa brecha, eu vou colocar meu joelho por dentro dele lá e vou quebrar esse meu outro para dentro. Então, chegando nessa posição, eu não posso deixar ele, ele não vai sentar, porque ele não vai crescer nessa posição. Então, ele vai crescer para a base, abrir bem essa base, né? Então, quando ele abrir, eu só vou esticar minha guarda-x, bolsa, se ele sentar para mim é mais fácil, porque daí não precisa fazer muita força, né? Só vou jogar a perna por baixo e subir, torneando ele. Sempre lembrando, para não deixar o braço por dentro, travando que ele puxa. Mais uma lá. Então, eu vou travar com o colega lá. Bom, agora eu vou trazer ele comigo, ó. Já trouxe. Esgrimo lá a posição para raspar. Vai pesar o corpo para frente. Já vou vir quebrando o joelho já. Por baixo dele. Estica o colega. E já vem subindo. E assim, ó. Beleza, professor. Valeu, obrigado pela posição aí. E aí, professor, e onde a gente pode se encontrar para você passar essas posições aí para a galera? Então, galera, a gente está encontrando, se encontra aí na rua Eduardo Pundar Rocha, no Alto Boqueirão. Telefone lá para contato é 388-6472. Estejam todos convidados para aprender um pouco dessa arte suave, que canta aí todo mundo que pratica. E é isso aí, galera. Quem gostou, não esquece de curtir a nossa página, se inscrever no nosso canal da VOLTZ. E continuar participando dessas posições aí. Valeu, galera. Obrigado, professor. Vamos lá. Aos. 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 Aos.